Não consigo dormir assim, sonho. Não consigo. Parece que eu tô morto. Assim? Assim? Aham. Só durmo assim agora. Eu durmo de barriga pra baixo, então de lado. Eu durmo muito agora, eu amo. O Liliquinha! Acho que eles dão remédio mesmo, que ela hoje tá quietinha. A Lula. Esse remédio é o quê? Remédio pra dormir. Aham. Escolar. O Lula. Obrigado.